Portas trancadas em plena luz do dia, moradores assustados, casas colocadas à venda a qualquer preço. Imagens que dão uma ideia do medo que tomou conta da população desta região, a Vila São José, na Zona Sul de Terezina. Nós cidadãos e cidadãs não podem ficar na porta, não podem vir para a praça. Porque anteriormente a gente ficava aqui nessa praça aqui até meia-noite, meia-noite e meia. E terminava e ia para casa sem nenhum problema. Hoje ninguém pode. As ocorrências policiais se multiplicam na região que por pouco não foi tomada pela criminalidade. A característica principal em termos de criminalidade que a gente tem informações bem precisas é com relação a turmas, a grupos rivais que em regra se debatem entre si e terminam um matando o outro. Então o maior problema é essa situação. E é lógico que com pano de fundo como origem, nesse problema existe o tráfico de entorpecente, que gera o maior problema. Foi desta região, na Zona Sul de Terezina, que a polícia iniciou uma mega operação para reprimir o crime. A operação começou no início da noite desta quarta-feira. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, policiais civis e militares ocuparam as ruas de Vilas, na Zona Sul da cidade. Durante mais de 12 horas de operação, foi dado cumprimento a 12 mandados de busca e apreensão. Em uma das casas alvo da operação, no bairro Promorá, foram apreendidos oito celulares, um cachimbo de uso de entorpecentes e um triturador de maconha. Uma mulher foi presa na casa onde moravam 10 pessoas. O local era usado para o consumo de drogas. No total, três pessoas foram presas. A ordem é manter a região ocupada por policiais militares pelo máximo tempo possível. Em torno aqui desta praça da Vila São José, existem outras 29 vilas e favelas, perto do bairro Promorá. A comunidade já não utilizava mais esse espaço por causa da violência. A polícia, então, decidiu ocupá-la. Montou até um posto avançado, para garantir que todos possam desfrutar desse espaço. O local onde antes havia pichações com ameaças de morte, foi escolhido para concentrar as autuações e receber os produtos, como esta moto apreendida pelos policiais. A moto roubada foi encontrada em um matagal, durante a operação, no bairro Bela Vista. A intenção da Polícia Militária, do Secretário de Segurança, é devolver essa tranquilidade pública, a ordem social para a região, trazer a confiança dessa sociedade no Estado novamente, dizer que o Estado não pode ser desafiado pela criminalidade, dizer que nós estamos postos, nós estamos à disposição da comunidade para servir. Pelo menos enquanto durar a operação, a paz voltará a reinar nas vilas e favelas da Zona Sul.